Meu nome é Joaquim Fernandes, sou diretor comercial da Aldo Componentes e estou aqui hoje para mostrar para vocês a atualização do primeiro sistema da Aldo Solar. Então estamos aqui para mostrar para vocês os três inversores CIMA 17,5 junto com três inversores da Victron. E o que esse sistema faz? Por exemplo, num corte da energia da concessionária, você consegue produzir energia com esse sistema. E também estou aqui para mostrar para vocês a bateria de lítio-ferro-fosfato da BYD que é utilizada nesse sistema, onde eu consigo também armazenar energia produzida pelo sol nas minhas baterias para poder utilizar num possível corte de energia da concessionária ou para utilizar à noite, desligar a concessionária no período do horário de ponta. Então esse é o upgrade que a Aldo Solar traz para o mercado brasileiro. Inversores Victron e baterias BYD de lítio-ferro-fosfato. Estou aqui para apresentar para vocês o Color Control. O Color Control que faz a interface dos inversores Frônios e inversores Victron. E aqui você pode ver na prática o funcionamento quando a energia da rede acaba. Então eu vou fazer um seccionamento aqui manual e vocês vão ver o sistema funcionando na prática. Então aqui a gente está mostrando que a energia da rede foi cortada e que o inversor já começou a utilizar a energia da bateria para gerar o sinal para os inversores Frônios voltarem a produzir energia. Então é isso que esse sistema faz. Na ausência da energia da rede, você consegue ainda produzir sua energia com o sistema solar e ainda, lógico, fazendo o carregamento da sua bateria. Pessoal, então essa atualização desse sistema que vocês viram é o novo conceito, né? Aldo Solar 36 horas. E o que é esse conceito? É você poder produzir a sua energia mesmo na falta da energia do grid. Você com a bateria BYD de lítio, ferro e fosfato e junto com os inversores da Victron, né? Em conjunto com a Frônios, você consegue gerar o sinal para todos os inversores da Frônios produzir energia com a utilização do Sol. Então esse é o conceito. Aldo Solar 36 horas. E aí Vamos lá.